Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho. Estamos aqui no meu estúdio improvisado para poder a gente cortar essa juba que tá enorme. É véi, eu corto meu cabelo em casa, é isso mesmo. E o que a gente vai precisar para cortar meu cabelo? Máquina, eu uso essa máquina aqui. Eu já corto há muito tempo, né, porque muitas vezes eu vou no cabeleireiro, sabe, chego lá de boa, e aí tio, mostra a foto, pega a foto assim na internet, e como você fazer desse jeito, cara, beleza, eu faço, meu irmão. Aí começa a cortar meu cabelo, quando eu olho no espelho, pô, não é aquilo que eu queria, né, não é aquilo que eu queria, véi. Então, comprei as ferramentas que eu preciso o quê? De tesoura, essa navalha aqui, ó, desse jeito. E a máquina. Fora isso, eu tenho os outros acessórios aqui, né, que é pente, pente, eu uso pente também, ó, uns pentes aqui com as numerações necessárias para a gente fazer o corte. Então, vamos lá, é... não vai ser como se fosse um tutorial esse vídeo, né, vai ser... mas de como eu vou mostrar a vocês de como é que eu faço meu corte, né, porque eu não sou nenhum expert em cabelos, eu sei mexer no meu. Então, o que é que eu vou fazer nesse corte? Eu vou cortar as laterais na máquina, eu vou usar a máquina 3, vamos ver a 3 aqui. Vamos começar com a 4, né, porque às vezes, às vezes é bom deixar um pouco maior e depois, depois ir diminuindo, né, pra ver. Porque vai que o cara corta tudo. Assim não dá, né. Então, o primeiro de tudo que eu vou fazer é pentear. Eu vou tirar as laterais, como eu vou tirar as laterais, eu vou dividir meu cabelo aqui. Dividir, dividir... Aí eu fiz também um espelho aí improvisado aqui atrás, pra poder ver... pra poder ver se eu estou cortando certo atrás, né. Aí eu divido aqui, direitinho meu cabelo. Já vou vendo lá atrás como está ficando. Isso, dividi um lado. Vamos agora para o... Corte! 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 Pronto! Olha aí como ficou, né. Nessa parte eu tenho que deixar um pouco, porque aqui a gente vai passar a navalha pra frente. Então, esse é o modelo do meu cabelo que eu vou fazer. A gente vai cortar do outro lado. Não sei se o outro lado da câmera vai pegar aí, mas... Dividir meu cabelo aqui direitinho. Não sei se está pegando aí. Do mesmo jeito que dividir o outro lado, tem que ser bem certinho. E atrás não corta. Atrás não corta. O bom, pra poder cortar também, é você deixar seu cabelo um pouco sujo. O meu, né. O meu, eu tenho que deixar sujo um pouco, porque ele é muito liso. Aí ele fica caindo muito. Ele já suja, ele segura. Essa é uma dica pro meu cabelo. Tá, beleza? Agora vamos lá. Vou tentar virar um pouco assim, pra mostrar pra vocês aí. Pra ver se pega no ângulo dessa medida. Tchau. 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 Pronto, fechou. Vai ficar assim, ó. Agora a gente tem que cortar atrás. Atrás é a parte mais complicada. Ai, caramba, quer cabelo? Estou me coçando já. Eu tô com um espelho grande aqui na frente. Não tá pegando aí na câmera. Então vamos cortar a parte de trás. A parte de trás. Você vai ter que fazer o desenho do cabelo. Você vai ter que pentear assim pra trás. E dependendo da divisão daqui, você vai ter que cortar até a parte de cima. Pra não passar. Vou puxar um pouco mais aqui pra frente. Pra ver se eu vejo melhor. Pronto, agora sim. Vamos lá. Pronto, agora o que é que eu vou fazer na frente aqui? Ainda vou ter que agitar um pouco atrás, né? Mas na frente a gente vai ter que diminuir isso aqui. Essa aqui tá muito grande mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Essa parte como tá grande, eu tenho que tirar mais e deixar mais a franja. Beleza, então vamos lá. Eu vou precisar de diminuir um pouco a franja. Então eu tenho que puxar todo o cabelo pra frente. Olha aí, que louco, mano. Cabelo lambido. Vamos lá. Vamos cortar aqui um pouco assim, dois dedos. Fechou. Vamos jogar pra cima. Já cortamos a franja. Porém, lá atrás tá maior do que a frente, tá vendo? A frente deu uma levantada mais... Ai, que cabelo mesmo. Para tirar o volume de trás, primeiro de tudo, a gente vai ter que deixar o cabelo mais úmido. Então eu vou, esqueci de pegar a água, né? Vou pegar a água lá e já já volto. Então, turma, já deixei meu cabelo úmido, como vocês estão vendo aqui. Aí vocês podem até fazer o seguinte, ó. Vou dar pra frente e ver aqui se tem algum defeito da franja, né? Que eu cortei. Ó, aqui tem uns defeitos. Porque molhado é melhor pra ver os defeitos. Depois eu vou agitar esse outro aqui. Beleza. Pronto. Agora vamos na parte de trás. Vamos usar a tesoura e... A navalha. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar o cabelo todo. Esse é um processo mais chato, né? Mas eu vou puxar o cabelo todo e aqui eu vou ver os defeitos e vou ver até... Até onde eu vou cortar. A parte de cima é onde eu vou cortar. Beleza. Vou puxar todo pra frente e assim. E vamos lá. Bons a massa. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui quando eu puxar, ó. Vai ter uma parte maior do que a outra. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí você só acertar. Aqui também. O bom também é dividir. Eu divido, né? A franja. Coloco pra frente. E dar metade do cabelo pra trás eu... Eu vou cortando aqui. Agora eu vou colocar o modelo do meu cabelo, né? Que eu gosto de colocar de lado. Então a gente faz o penteado pra onde quer, né? E aí a gente vai, conforme o penteado, a gente vai tirando os defeitos. Então eu vou tirar o defeito que passar pro lado de cá. Como é o penteado meu, é pra o lado direito. Então eu vou ter que tirar esse lado aqui, ó. Acertar as pontas aqui. Então pega aqui o que estiver passando, já conserto. Olha aí como ficou aqui. Legal, né? Pronto. Aí agora a gente vai passar a navalha. A navalha é mais simples, né? Você não vai colocá-la dentro do cabelo mesmo e puxar com força. Tem que ser suave. Coloca assim e faz suave. Também depende do pente. O pente que eu tô usando é esse aqui. Eu tenho outros tipos de pentes aqui também. Pra navalha é esse que é meio curvado. Esse que é um dente sim, um dente não. Um dente sim, um dente não. Esse é direto, então. A gente vai pegar aqui de trás pra frente e puxar assim, ó. Puxou, vai tirando. Puxou, vai tirando. Lembrando que tem que ser o cabelo úmido. Se for seco, já era o seu cabelo. Aqui também eu posso fazer o seguinte. Eu posso puxar e passar por dentro pra tirar o volume. Pronto, agora a gente vai tirar, fazer os detalhes do pé, né? E a parte mais ruim, que é a parte de trás. E essa parte de dentro aqui. E a parte mais ruim, que é a parte de trás. Pronto, agora a gente vai fazer a parte de trás. Que é a parte do pé de trás. Então essa é uma técnica que eu demorei bastante pra poder pegar o jeito, né? Que aí é no olho, velho. E na máquina aqui. Então a máquina você tem que ter cuidado que é a máquina 1. Aliás, a máquina 0, né? E aí você vai ter que ir olhando pelo espelho e ir cortando assim, ó. Então vamos lá. Então eu vou chegar mais perto do espelho. Pra gente poder ver aqui. Tá mais perto aqui. Pronto, turma. Eu vou mostrar aqui como ficou, ó. Ficou bem certinho. Eu passei a máquina aqui. Eu não sei se tá pegando aí a câmera, mas tudo bem. Agora eu vou tirar o volume da parte de trás. Vou utilizar a máquina do Pint 5. E vou só passar nesse volume aqui, ó. Pronto, está terminado o meu corte, né? Eu vou agora fazer um penteado pra mostrar pra vocês como ficou, né? Porque aqui tá uma bagunça aqui. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta. E aí, turma, voltei. Veja como ficou aí o resultado. Com penteado legal. Um corte maneiro, hein? Não gosto de cortar no cabelinho, não. Porque vocês sabem, né? Já falei no início do vídeo. Vê se dá pra pegar aqui atrás também. Olha aí atrás, como ficou. Tô meio sujo, velho. Tá tenso. É isso aí. Então eu quero agradecer a todos que estão chegando no canal. Se inscreve aí, Tom Miller. Nosso canal é show de bola. A gente grava várias coisas aí. E a gente vai fazer uns vlogs diferenciados também, né? A gente não tem vlogs e vocês sempre pedem. Tom, mostra seu rosto. Tom, faz isso. Tom, faz aquilo. Então a gente vai fazer, diferenciar. Fazer umas coisas bem legais aí, beleza? Então eu queria, desde já, agradecer a todos. Redes sociais vai ficar aí. Twitter, Facebook, Instagram. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, ah! E quem quiser aí, comenta aí abaixo, tá? Comenta aí embaixo para os futuros vídeos. Tamo junto sempre. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! Meu irmão, tô ferrado. Olha isso, velho. Que cabelo. Caramba, vai muita tensa aqui, meu irmão. Ai, caramba. Vou ter que varrer aqui, dar um... Ajeitar, né? Caramba.